No último sábado, durante a terceira noite de Festival da Farinha, aconteceu o concurso da Maior Mandioca, onde os produtores rurais puderam mostrar seus produtos e, de forma descontraída, disputar o prêmio de mil reais para a Maior Mandioca. Darcy Mendes, morador do Ramal 3, foi o ganhador dessa categoria. Ele destaca a importância de ter uma equipe técnica que ajude quando necessário para obter o resultado esperado. Uma mandioca com 2 metros e 10 centímetros. Tem uma equipe técnica que acompanha a gente na hora que a gente precisa. Então, isso só faz com que o produtor fique mais incentivado e dê mais coragem para trabalhar. E é isso que a gente precisa fazer, precisa produzir para melhorar o nosso Vale do Juruá, melhorar o nosso Acre. A vitória não é minha, essa vitória é de todos os agricultores. Porque eu só tive sorte de encontrar aquela maior do que as outras, mas eu acredito que o trabalho dos produtores são todos os mesmos. Após o plantio, o processo de colheita é quando se inicia a produção da farinha de mandioca e outros derivados. Conseguir uma mandioca grande ou pesada e manter a qualidade é um trabalho que exige estudo. Como disse José Nascimento, morador do ramal do Alto Pentecostes e ganhador do concurso da macaxeira mais pesada, com mais de 11 quilos. Ano passado a gente ganhou com a maior, mas não era tão pesada, que foi 1 metro e 70. Hoje essa daqui chegou a 11 quilos e 40 gramas. Apenas essa macaxeira aqui, só tem 8 meses de idade. É uma mandioca que eu mesmo estou desenvolvendo para que venha trazer, porque o meu foco é fazer farinha. Não é ganhar concurso em cumprimento, é em produtividade. O agricultor tem uma mania de dizer que sabe de tudo. Eu não, passei 35 anos trabalhando e não consegui nenhum resultado. Eu tive que parar de plantar para estudar. Esse é um dos resultados do meu estudo que fiz. Por ser um tipo diferente, a qualidade dela é comparada com as outras, é melhor ou é igual? Não, ela é melhor. Tanto no amido, que é conhecido como a goma, e a farinha. Até porque eu estou fazendo a farinha aqui, neste local dela. Ela foi plantada, essa macaxeira, no modo agricultura conservacionista. Que é onde sempre eu digo, a agricultura conservacionista é quem vai salvar a região do Juruá. Aonde vai diminuir as queimadas, a agressão ao solo. Agora mesmo você vê o sofrimento que nós estamos tendo com fumaça. E eu estou há mais de seis anos, sete anos, que não queimo mais e consigo produzir mais. Esse é que eu quero passar principalmente para os produtores. Além das mandiocas, a competição também premiou o maior beiju. Alimento tradicional da região, reforçando o valor da agricultura no festival. As produções gigantes foram cuidadosamente preparadas e exibidas com orgulho pelas participantes. Dona Maria Gomes, da colônia Belo Jardim, fez o maior beiju. Treinei ele do tamanho que está a forma, mas só com duas pessoas a gente conseguiu virar ele. Aí ali eu fui, na mesma hora eu pensei que fazendo menor eu viraria sozinha. Aí eu vejo isso, tipo, sabe porque antes a gente não tinha essa oportunidade antes, não vou mentir, né? Antes a gente não tinha, mas agora a gente tem essa oportunidade. E aqui está muito organizado, né? Tudo muito lindo. A diferença é que aqui dá menos pessoas do que na praça. Na praça é muito interessado, né? Aqui é um espaço grande, ficou tudo muito bonito. Então eles valorizaram mais o produtor rural. É a época que a gente mais fatura, é essa época do ano. Festival da Farinha. Falar de mandioca é associar seus derivados, como a farinha, na qual a de Cruzeiro do Sul é considerada a melhor do Brasil. E quem sabe do mundo. Mas as opções de produtos que podem ser feitos a partir da mandioca vão além, como a goma, que pode ser utilizada para produzir outros alimentos naturais e saudáveis. Por isso, a organização do Festival da Farinha também promoveu o concurso da maior tapioca, onde as mulheres da agricultura puderam disputar entre si quem levaria o prêmio de 500 reais para casa. A maior tapioca mediu 73 centímetros, feita pela produtora rural Alcione Silva, da comunidade Santa Bárbara. Primeira vez que eu estou participando da concorrência, porque dos festivais a gente vem participando de todos. Mas a competição da maior tapioca, primeira vez, e graças a Deus que deu certo. Perseguiu o coração, só que eu ainda me arrependi depois que eu não fiz maiorzinho um pouquinho, né? Porque a gente já tem uma base, porque a gente vem trabalhando com tapioca há muito tempo, né? A gente tem aquela base. A senhora chegou a treinar em casa alguma vez ou não? Não, amor, não cheguei a treinar, porque essa semana para a gente foi corrido, né? Porque a gente entrou para participar às quatro noites do festival e a gente não teve tempo, porque a gente sai daqui já de madrugada, chega em casa, acorda às seis e meia da manhã e já vai para a batalha para fazer os produtos, para trazer a tarde para cá. Então não deu tempo eu treinar em casa. Os concursos foram momentos em que a criatividade e o trabalho árduo dos agricultores da região foram celebrados e ganharam destaque, como afirmou o secretário municipal de Agricultura, Eutimar Sombra. O objetivo desse concurso é incentivar o nosso produtor rural, porque ele vive na roça. É do seu roçado para a sua casa e aqui é um demonstrativo e aqui é uma vitrine para ele expor o seu produto. Aqui ele participa de um concurso para mostrar que o produtor rural tem valor, em curso para que ele possa, pela capacitação, para que ele possa apresentar seu produto numa feira dessa.